E aí galera, o Stressed aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo de Reactive pro canal E no vídeo de hoje eu vou estar reagindo aí a uma lenda brasileira do Call of Duty Que é o Nine, considerado por muitos dos melhores jogadores do Brasil aí no mundo E hoje a gente vai estar reagindo ele jogando COD Multiplayer aí, cara Vanguard e MW Então a primeira gameplay ali é reagindo ele no Vanguard E a segunda é ele jogando MW E cara, é sempre muito top ver essas gameplays dele insanas jogando multiplayer Porque ele é um dos melhores do mouse que tem, né, como eu disse Então já deixa o likezão aí Se for novo e chegou por esse vídeo, mano, se inscreve Eu faço conteúdo diariamente aqui de vídeos e lives no canal Então, mano, se curte o código, tenho certeza que vai gostar E a sua inscrição vai me ajudar muito, porque a gente tá bem perto dos 20k Então, mano, se puder, se inscreve aí, que é de grande ajuda mesmo Então é isso, bora lá pro Reactive E galera, gameplay que a gente vai estar reagindo aqui por primeira É essa daqui, ó, que ele tava querendo pegar o Dogs e acabou pegando o V2 Rocket Se eu não me engano, isso daqui é na época da Beta Então, cara, ele já tava jogando muito já no início É impressionante, né, cara O Nine é o talento natural, mano Ele nem precisa ter aquela parte de aprender o jogo Porque ele já tá jogando muito Já começa a ir pegando um Fivon aí com uma bomba glide E tá jogando de Thompson Então, bora ver o que ele faz Tá de alerta vermelho E o negócio impressionante do Nine, além da mira, é sempre a movimentação, né Eu já fiz vários reacts aqui do Nine Tanto dele na época do Cold War, na época do ABW E agora do Vanguard de novo Porque vocês sempre pedem É uma referência aí, né, do COD no Brasil Mesmo ele sendo do Warzone Quando vem no multiplayer, detona pra caramba também Porque, cara, é talento É talento puro, mano, é Qualquer jogo que ele vai, ele joga muito E no multiplayer, não é diferente E ele também já falou várias vezes que antes do Warzone vim e tal Antes dele ir pra outros jogos como o Beth e tudo mais Ele jogava Call of Duty Multiplayer Era um grinder Assim como eu, né De pegar ali the board E tentar pegar o level o mais rápido possível O level máximo Então, já é um cara que tem toda a experiência de multiplayer também E aí ele vem pra aquele COD ali Acaba de sair e já faz a festa, né Então, é o que a gente já vai vendo aqui Nossa Mano, o cara olha pra ele Ele, bro, vira muito rápido, mano Como eu sou do controle Isso é sempre impressionante na gameplay do Nine Porque é muita, muita velocidade, mano Muita velocidade mesmo Pra, tipo, virar, flickar e tudo mais E dá pra ver que é na beta Porque olha esse sol, mano Esse sol aí na beta no PC era muito chato, mano Olha isso, tipo Mano, não dá pra ver nada, velho Dá pra ver nada Quando ele vira na direção ali, ó E agora ele não sabe cadê o respawn Porque Desde a beta o Vant R Era um saco nesse jogo, né Mas acabou que ele E saiu ali do mapa dele Ele tá ali por dentro Fazendo uma festa nos caras, mano Fazendo uma festa ali Em cima do respawn do inimigo Mais um com o Dogs, mais um com o Dogs Mano, aqui pra ele pegar o Dogs O cara mirou nele Nossa Nossa Mano, qualquer arma que esse cara joga É Ele vai bem, né, mano É impressionante, cara É É É puro talento Puro talento mesmo, mano Isso que ele não tava nem Tipo Trajado no tanto, né Que se ele tivesse trajado no full Ele poderia tá jogando ali com Com sei lá Thompson Que era Em que na beta Era mais forte ainda Mas ele tá jogando com a sniper Aí na mão Deixa eu aumentar um pouquinho Aqui pra ele ficar baixo Já levou outro ali com a sniper Parda Só que ele tava todo bem Eu lembro que na época da beta O Dogs contava ali pra sequência da baixa Mas ele não contava pro V2, mano Olha isso Olha isso Puxou a sniper, mano Incorporou ali o O O plan mais, mano Já levou ali outro Nossa Olha essa mira Tá maluco, mano E a velocidade é impressionante Depois, galera Eu procurei bastante aqui Gameplays E não tinha tanta gameplay Dele jogando Vanguard Porque ele jogou um pouquinho No início Antes de sair É Antes de sair a parte Da integração com o Orzone Ele tava jogando diretaço, mano Ele era até topinho Brasileiro de kills No início Mas aí Ele não postou tanta gameplay Inclusive essa daí É do canal de cortes dele, né Nem é do canal oficial E aí Vamos analisar primeiro Uma gameplay de Vanguard E depois uma de MW Que a gente vai ver ele usando Essa mecânica da movimentação Melhor ainda, né Porque a movimentação lá É mais estaboada e tal Pegou o V2? Sim Ó, pegou Mano, ele pegou E nem viu, tá? Olha Morreu Nossa, ele tava 75 kills ali É, tem que pegar 25 Sem morrer, né Pra pegar o V2 Não adianta só pegar kills Mas ele Mano, ele jogou tanto Nessa partida aí Que ele nem Tipo Tava de sniper E matou um monte Tava ali de boa E ele nem viu Ele só tacou o V2 Ali Tá bom Insano, insano A Niner é sempre insana Jogando É impressionante Ver gameplay dele 87 kills Minha Nossa Senhora Gameplay sensacional Como eu falei Não tinha tanta gameplay Assim de Vanguard Então agora a gente vai ver Uma dele jogando MW Que eu ainda não fiz react Então bora lá Bom, e a gameplay É essa daqui Ó, eu fui desafiado A pegar um nuke Na shipment E acabou batendo No recorde de tempo Tava com os nerfs ali também Tava pelando Ele com a MP7 Lendária, né Ele com essa MP7 Aí, cara Meu Deus Fez histórias Costuma falar Sempre isso Mano Reconheceu o Nine No início Do Warzone Não tem como Não ver essa MP7 Aí branca Com essa cama Essa coloridinha Anuada Pouquinho, né E não lembrar Daquela época Do início, mano Que ele fazia uns negócios Que ninguém fazia E... E, tipo Destruía, sabe E aí quando ele vem Multiplayer Ela ainda é muito boa, né Até hoje Inclusive Eu tô trazendo os vídeos Aí de MW de volta Eu posso trazer um Com ela também Mas no Warzone Ela foi destruída E no multiplayer Ainda é muito boa Então sempre que ele é No multiplayer Ele jogava com ela E aí É lendária, é lendária É uma marca do Nine Essa MP7 aí Branca com esse negócio Colorido do lado E... E essa é tudo que ele faz No mouse Destruindo os adversários Com a sua movimentação E sua mira Cravada, mano Então Aqui como eu falei Lá no Vanguard Já deu pra ver Um pouco daquela velocidade Um pouco daquelas mecânicas Dele usando perfeitamente E aqui É mais ainda, né Porque Não tem aquele Tipo Delayzinho Pra levantar arma Quando você Que tem lá no Vanguard, né Então, mano Ele vai conseguir Vai ficar mais raboado ainda, né Ele já tá mais acostumado Até por conta De ele jogar O Warzone Diretaço, né Então É mais impressionante ainda Tem dois caras ali Já partiu pra cima Ataca C4 Dá pra ver Que, tipo Além da Além de toda a mira E tudo mais Que ele já tem ali De jogar há anos Outros FPS E tudo mais, né No mouse Ele tem toda uma noção De multiplayer Porque ele já jogava também, né Como eu disse ali Na primeira gameplay Antigamente Ele era um grinder Ali de COD E ele não desaprendeu isso Ele sabe até hoje Respaw Se movimentar por ali Usar as mecânicas Sempre a favor dele ali De controle de respaw E movimentação E como eu costumo dizer Sempre, né, mano Principalmente quem acompanha Live lá de Vanguard Isso é extremamente importante Pra você jogar bem E matar mais Morrer menos E pegar Umas partidas melhores, né E ele tem muito Dessa noção Mesmo não jogando Tanto multiplayer Quanto Ele jogava Há um tempo atrás Na época do Ghost Que ele falava Ele lembra de tudo isso E aí ele junta Tipo, tudo isso Numa gameplay só, né Por isso que ele vem Aqui pro multiplayer E detona, mano É a mira dele A movimentação Um dos melhores Que tem no mouse Do mundo Com todo esse conhecimento Que ele já tem De COD multiplayer Há muito tempo E aí Com todo o talento Que ele tem, né Vem pro COD Que já é um jogo Que ele já conhece Aí Aí é É apelação demais Ele já tá 26 Olha isso Olha, mano É impressionante É impressionante A velocidade A mira e tudo, mano É É sensacional Não à toa Ele é um dos melhores Uma referência No COD Pra muita gente Porque Não é qualquer cara Que faz isso, né Galera É muito, muito raro Mesmo isso daí É Apotecer E ter um cara Que tem todas Essas coisas De uma vez só, né E ele é um desses Já pegou o nuke Que isso Olha isso Que isso Nuke sensacional Aí do Nani Ó Criar extremamente rápido Aí dele E É isso Vai botar a música dele Aqui Deixa eu pausar Que eu não sei Se vai dar copyright Vai, mano Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Novamente fazendo um react Dessa lenda E deixa aí nos comentários Qual é o próximo cara Que você quer ver Aqui nos reacts Deixa aí que o mais pedido Com certeza eu vou estar gravando E tá trazendo aqui Gameplay dele Jogando aí O COD do ano É claro, né Então deixa o like Se não deixou Se inscreve aí Se for novo E até o próximo vídeo, galera E até o próximo vídeo